Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Valeu! Ah, porque o armamento é ruim, acho que não pode... Não vai mudar o Brasil no tempo que a gente quer. Ele fez medidas, como a MP, da liberdade econômica, da liberdade estudantil, para desobrigar o pessoal a ter que pagar a carteirinha da Uni, que a gente sabe que esse dinheiro vai acabar na mão do PCdoB. A liberdade do futebol, que vai permitir uma parte da renda ir direto para o bolso dos jogadores. Desobrigando o balancete empresarial. Quando o empresário não é mais obrigado a divulgar o seu balancete todo ano na imprensa, ele tem o quê? Mais dinheiro para investir no seu negócio, talvez reduzir o preço do seu produto para ficar mais competitivo. Tem um monte de coisa. Tudo caducado. Por quê? Porque o Rodrigo Maia era contra fazer a birra e oferecia para a oposição quais medidas iriam caducar. Cara, isso é que eu... Você não tem que dar parada no Bolsonaro. Isso rolava? Rolava. Não tem que dar parada no Bolsonaro, tem que dar parada no Maia, porra. Não, o Maia é um gordinho filha da puta, porra. Então, porra. Caralho, eu dou parada em todo mundo, tá ligado? E o Bolsonaro não é... Mas eu estou te falando, é... Você está reclamando que as mudanças não ocorrem, só que nós temos a mesma vontade de mudança. Mas por que o Bolsonaro colocou o Aras, por exemplo, como o cara lá? O nome tem que ser... Como é que uma pessoa vira PGR? O nome dela tem que passar numa sabatina no Senado, cara. Isso tudo daí tem que ser conversado. Mais ou menos, né? Ia adiantar ele chegar e botar lá, porra, o Igor, se não ia passar no Senado? Ser desmoralizado, não ia passar? É que desmoralizado. Os caras querem desmoralizar. Aí ia botar outro que não ia passar, outro que não ia passar, outro que não ia passar, outro que não ia passar. Luta, luta até morrer, luta até perder. Pra que colocar um bosta lá? Pô, o Aras não é um bosta. Eu acho que ele é. Não, discordo. Tá bom. Discordo. Próxima pauta. O presidente da Câmara lá também tá alinhado com o governo, não tá? O Arthur Lira. Cara, é um cara que você tem um diálogo. Ele já foi líder, enquanto o Jair Bolsonaro foi deputado federal no Partido Progressista. Então eles já se conhecem. E tem um diálogo. Mas esse cara não é, com todo respeito, esse cara não é safado? Por quê? Porque ele não é condenado de umas paradas aí. Não, ele tem processo. Cara, assim como todos os prováveis atores que estavam na corrida, tinham, cara. É porque todo mundo é filho da puta. Não, eu também tenho processo lá. Patrícia Leles, tá me acusando. Tá lá, processo rolando até hoje, cara. Tá te acusando de quê? Ah, não, não. Não, faz isso não. Tá te acusando de quê?